Olá pessoal, eu sou a deputada federal Lídice da Mata do PSB da Bahia. Estou aqui participando dessa exposição, encantada com os produtos que estão aqui sendo expostos e muito interessada de que nós possamos retomar o debate, principalmente a votação do PL 399 de 2015. É o PL que pode viabilizar no nível nacional a medicação com base na cannabis, que já vem sendo liberada em diversos estados do Brasil, que já estão, inclusive em São Paulo, que já estão liberando para que pacientes que necessitam possam fazer o tratamento com a cannabis medicamentosa. Então, é com base nisso, no efeito fármaco da cannabis e especialmente agora também, com o cânhamo podendo ser um produto extremamente importante da economia criativa, porque é um tecido que se parece com um linho, que serve demais para o nosso clima, se adequa a também o nosso, tanto a nossa vestimenta de litoral, quanto do sertão, porque estamos num país tropical. Por tudo isso, vamos você também debater e abraçar a ideia do PL 399 de 2015. O PL 399 de 2015. Grande abraço.